Muito boa tarde meu amigo e minha amiga, se você clicou aqui pra ver uma rima que entrou na mente do adversário, você tá no lugar certo, eu já vou te dizendo logo, aqui é o canal Rimas Elaboradas, quem tá falando é TH pra mais um vídeo pra vocês, a gente vai mandar um salve pra vocês aqui ó, porque a gente é assim véi, a gente só não faz mais porque é meio chato, mas se deixasse mesmo a gente mandava rima e salve até amanhã. Você acha que o primeiro cara que eu vou mandar um salve aqui não é o Luan? Você tá doido aqui, a gente tá muito bem, a gente nunca fica foito, logo depois do Luan, o salve que eu vou mandar é do Biscoito, não sei se é carioca né, mas os cariocas, isso aí não tá de brincadeira, eles falam que não é bolacha, mas o importante é mandar um salve pro Matheus Pereira, então muito obrigado aí quebrada, nós tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas, satisfação até agora. Pode prestar atenção, porque hoje a morte vai te buscar com a coisa, fala com isso, deixa de ser mentiroso, sabe que o cut só faz hit, se não aposentou porra nenhuma, você é só um empregado da minstreet, sabe muito bem meu mano que tá de deboche, vou te esplancar nessa rima e no final da rima ainda pavoroche. Tá falando, tá brincando, você tá ligado, tá dando papo torto, mas pode prestar atenção que eu não tô ligando, o cara vem com esses papo torto, papinho furado aqui da empresa que eu sou sócio, o bagulho é muito, eu te mato porque eu sou o novo dono dessa porra e sou o gerente do negócio. Pode ver meu mano que eu avanço, sócio pra nenhuma, faz todas corria, ganha mil reais enquanto eu descanso. Da minstreet cê sabe que o cut é o novo dono. Ah mano, claro que você não é o novo dono, você tá de sacanagem, a gente lançou uma música e agora só por causa só de sacanagem eu vou travar tua porcentada. Eu sou o escópio e a sua rima sempre é subservo. Pode crer mas não vai rir, escópio que nunca gritou nem ninguém, não tô entendendo, nunca foi inteligente, subservo por isso que cê congela na minha frente. Fala! 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 çi Jardício! Fala! Fala! … Fala! 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 O ülkem ną füh! Fala! Tô falando que isso é Troia, eu tô aqui com o pessoal, tá ligado que isso é Troia? Mas agora o Spike subiu, ele corre quando o baile mora Você deixou no palco, na moral pode ficar, você achou o seu lugar, assiste quem sabe riba O Afonso se acha bom, mas é bom na improvisada, fica aí debaixo, você achou só caminhada Ô, sem verdade, não deu pra entender, aí uma hora ele exaltou, uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou ficar suave, eu vou matar ele no meu free, eu vou ficar no meio termo, te mato sendo um Platé e MC Vou ligar o 5-6. Alô, atendente, tem dois votos aqui mandando o Rima Pê. Então, parceiro, agora eu chego no rap, ligo o 9-1, traz dois caixão, um religioso e um da Rihap. Pega-se no argumento, o cara chega agora e quer falar aqui de 10 mandamentos, mano, eu tô com fieis, 10 mandamentos, sua barriga é mais pesada do que a fé de Moisés. E esse goi do fim, levanta a mão quem acha que ele engoliu os dois ou treme em si. E por isso mesmo, hoje você perde as esperanças, sou muito eu mesmo, mato os três e troco o nome dos três pra balança. E aí, quer falar de choque? E eu faço um impacto, esse é o Pikachu, de menino e do Alex. E aí, ele engoliu isso, Alex, a voz é alta, e você é o piratinho que fica com qualquer fluta. E aí, meu pintinho amarelinho, cabe bem na sua mão, na sua mão e quando quer fazer improviso, vai botar um dedo no... Mano, eu mato na batalha, cara eu que sou candidato, que vingança, come furo, morre e foto, eu chuto o prato. Tá ligado como eu faço, mano, agora você não se liga Você fude, o seu parceiro te carrega de dupla, tô na mochila Vocês acham que ele pula e faz o flow brabo Mas eu via ele no cantinho pra ele pular assim, é foguete no rabo Tá ligado, o vagabundo mesmo não, e que gastou Ei, Jayalook, conhecido Charizard, eu avôo Ele falou do foguete, mano, eu já me controlo Você que pegou foguete, tá sentando no apolo Tá ligado, meu parceiro, eu vou até de manhã Sua perna tá igual o ciborgue dos jovens titã Meu parceiro, se liga, eu me desespero Você é o MC Japa, você é o MC Homem de Ferro Tá ligado, meu parceiro, eu mando namorão Eu faço creme na canela e tu faça creme no metal Tá ligado pra dedo, meu mano, tu é sagaz Eu vou te respeitar no dia que tu der o mortal pra trás Hoje eu vou tirar essa tua ruela, ei Se ele diz que você não ganhar, eu vou nesse caminho Você vai perdendo meu mano, eu vou ficar sozinho Vai ficar pianinho Eu não te odeio, vem pra te espancar, qual foi? Você quer carinho? Assim eu jingo Isso é batalha, quer carinho? Então pede para o mendigo A prazer sempre copilante Uma mão no mic, botando a punchline Por isso que agora eu mato o gancho Você fica de cantinho te matando no ritmo do piseiro A mão da minha modalidade leva o pau Então a tua música agora tá sem sal Você pede para o sabor que ele é o underground Não você reclama então com o Pedro Bilal E você acabou de dar uma travada Você tá ficando nervoso aqui nessa bebre Olha que vista, você não tem o requite Hoje eu vou botar MC e o requite da GV Web Meu amor, você é o meu mano, você é o inferior Eu fiquei nervoso pelo amor Fala uma vez que você ganhou do Salvador Eu vou de mal, meu padrão O conversário sou o otário Agora ele mija no sanitário E eu mijo nesse otário Fica tranquilo, você almoça, é um saco de bacilo Vai assistir Netflix Peguei o mijo na matriz E nessa rima você tem um infarto Saiyajin volume 4 Saiyajin número 5 Puto umas neném aqui você pego a queixa pra meu MAC F psychiatrista O mais Benson É isso melhor vou separar Seu pai comer através duplo empenho em camarada O ícone Gol, 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 gol! Ah, sai a de lá ver vocês! A sua gata deu o cu pro japonês! Gol! Acabou já essa coisa. Se você conhece alguma rima que também precisa ser estudada, comenta aí, desce o like, vai comentando aí com a gente, vamos conversando, vamos trocando essa ideia e mantendo essa conexão. Aqui é um humilde apresentador e rimador TH, se você não conhece ainda, tem um monte de link aqui na descrição pra você poder acompanhar a gente, por favor, vai fazer toda a diferença. Você pode colar com nós a hora que você quiser ajudar a gente na meta de um milhão, não só aqui no canal, mas também, ó, no canal RIECTH. Vocês estão vendo esse número aqui, ó? 25.600. Vamos ver se a gente consegue colocar mais inscritos aqui pra dar uma força pro trabalho do apresentador, é ou não é? Se você é rimador, você vai entender essa filosofia, porque o vídeo de hoje me ensinou que filho de peixe dorme de olho aberto. O bagulho é muito louco. Obrigado, meu mano, tamo junto, é nóis que voa!